Olá, eu sou Richardson Clark, consultor técnico de serviço da Husqvarna. E ao utilizar uma motosserra, você sabia que devemos tomar alguns cuidados para não colocar em risco a nossa integridade física e das pessoas que estão à nossa volta? As motosserras são muito úteis para trabalhos florestais em geral, derrubada de árvores, poda de arbustos e galhos, além do corte de lenha e trabalho com carpintaria e artesanato. Para trabalharmos de forma responsável, é importante o planejamento prévio. E para isso, é necessário analisarmos a legislação local que regula a atividade na sua região, o tipo de fauna e flora ao redor e a influência da atividade em áreas próximas e povoadas. Para pessoas iniciantes, é indispensável e recomendável a realização de cursos de formação para adquirir a experiência e as técnicas de trabalho mais adequada para o manuseio do equipamento. É muito importante insistirmos na preocupação a fim de evitarmos riscos de acidente. Podemos reduzir os riscos de acidente se prestarmos atenção em três pilares básicos ao executar trabalhos com motosserra. Sempre escolher a técnica de trabalho mais adequada, a utilização de todos os equipamentos de segurança, os EPIs, e sempre utilizar uma motosserra completa em perfeito estado de conservação. É fundamental escolher o modelo correto de motosserra que atenda os nossos níveis de experiência, o tipo de atividade que iremos exercer, seja ela ocasional ou profissional, e para o tipo de trabalho que iremos executar. Legenda Adriana Zanotto